Música Tem jogo lançamento aguardado já disponível agora pra galera no Xbox One E chegando também no mesmo dia, na mesma hora, agora no Xbox Game Pass Lançamento chegando no Game Pass e tem mais dois jogos disponíveis já pra você baixar Sendo assinante também do Xbox Game Pass ou do Xbox Game Pass Ultimate Então já confere aqui embaixo a sua inscrição, deixa o like no vídeo pra fortalecer o conteúdo E não esquece de também ativar o sininho aqui embaixo com todas as notificações Pra quem já é inscrito, meu muito obrigado e vamos para o conteúdo O Game Fogs ou Pogs já está disponível no Xbox Game Pass Pra quem assina o Game Pass no Xbox One Game Pass ou Game Pass Ultimate No jogo você joga como uma dupla de cães numa aventura cativante repleta de quebra-cabeças O jogo tem modo cooperativo online, cooperativo em casa ali, offline, no sofá normalmente Tela dividida, tela compartilhada, compartilhando controle Ele roda 60 FPS e parece ser um jogo divertido e engraçado Já o jogo Heaven se trata de uma aventura de RPG sobre amor e liberdade Disponível no Xbox Game Pass, nos Xbox Series X, Series S, Xbox One e também no PC Ele também tem cooperação local e também dá Xbox Live pra dois jogadores Dentro do game você vai planar por um cenário misterioso, explorar um mundo fragmentado E lutar contra o que está tentando separar o casal O game é um RPG com batalhas em turno, com bastante exploração e é super interessante Mas claro que o mais aguardado é esse Dragon Quest XI S Echoes of an Elusive Age Esse é o nome do jogo, é bem complicado de falar Definitive Edition, exatamente Esse jogo ele é Xbox Play Anywhere Ele está disponível tanto no Xbox Game Pass, nos consoles Xbox, quanto no PC E por ele ser Play Anywhere você pode jogar no Xbox e continuar com o mesmo save no PC e vice-versa Bem bacana pra quem tem a opção de jogar nos dois dispositivos Essa edição definitiva inclui o aclamado Dragon Quest XI, além de cenários adicionais Tira sonora orquestrada, modo 2D, olha que legal Durante o jogo você pode alternar entre o modo normal do jogo em 3D pro modo 2D Que lembra muito os antigos Dragon Quest da época do Super Nintendo É um ótimo JRPG, muito aguardado mesmo Eu curto muito esse estilo de game, eu não sei você, comenta aqui embaixo Inclusive eu já comecei jogando ele com a sua demo que foi liberada semanas atrás E como a demo tem o save compartilhado com o jogo Eu posso continuar agora do progresso que eu tenho na demo pro jogo final Muito legal isso Na verdade eu esqueci de mencionar, mas não é apenas o Dragon Quest que é um lançamento Todos esses 3 jogos são lançamentos e estão entrando no primeiro dia no Xbox Game Pass Nesses 3 jogos o Dragon Quest XI Definitive Edition é o único que ainda não consta na biblioteca do Xbox Game Pass Mas como ele já está liberado você pode usar o link que está aqui embaixo na descrição Pra conseguir adquirir, obter o jogo pelo Game Pass Ou então procurar pelo nome do jogo no seu Xbox, baixar e jogar Na verdade você já pode até ter baixado o jogo porque o pré-download dele já estava disponível na Xbox Live E aí, curtiu? Curte o JRPG? Curtiu os outros 2 jogos? Como que está o estado aí do armazenamento do seu Xbox ou do seu PC? Ainda cabe muito jogo? Porque com o Xbox Game Pass é complicado sempre, né? Ter espaço nos nossos HDs para instalar mais jogos Geralmente a gente está desinstalando um jogo para instalar outro Eu quero saber como está aí com você Comenta aqui embaixo E se curtiu o vídeo deixa o like, se inscreve no canal e também ativa o sininho Jadson, só Xbox, falou? Tchau pessoal! Tchau!